Está gravando. Bom dia. Bom dia, pessoal. Hoje, dia 13 de dezembro de 2021, o nosso último dia de aula, de encontro síncrono. Período que vem, vão ser presenciais na universidade, certo? O período que vem, a orientação foi a seguinte, que vai ser o seguinte, as aulas vão ser presenciais, certo? Remoto, só para professores que se enquadrarem naquelas situações que têm direito a se manter em casa, como como professores que... Esse meu balcão aqui, a parte embaixo da estante tem iluminação, mas fica... Se eu acendo a iluminação no quarto, fica muito claro, essa hora estoura a luz. Tem um cabajuzinho aqui em cima de mim. Melhora um pouco a iluminação. Mas, bom, olha, remoto só para aqueles professores com mais de 60 anos, com morbidade, etc. Eu poderia até ficar, porque eu tenho comorbidade, apesar de não ter mais de 60. Estou chegando perto, mas, por coincidência, dia 9 de dezembro, último dia de aula, quinta-feira que vem, é meu aniversário. Obrigado. Qualquer coisa é meu aniversário. Já aconteceu de eu trabalhar no dia da aula, no dia, com esse dia, não tem problema nenhum, porque meu aniversário não é feriado. Feriado no dia 8, pelo menos aqui. Feriado local, nem tudo quanto é. É uma Nossa Senhora dessas neves. Tem mais de duas mil. A Igreja Católica tem mais de duas mil manifestações de Nossa Senhora, né? A padroeira aqui de João Pessoa, Nossa Senhora das Neves, por causa da fundação, que foi dia 5 de agosto, de 1.500 e alguma coisa, né? Sendo que é um dia de um milagre, que se conta de um milagre que aconteceu em Roma, no dia 5 de agosto, de agosto, que um nobre, ou um rico, sei lá, queria fazer uma coisa, ele estava recém convertido ao cristianismo e pediu a Nossa Senhora, pediu em oração, que ela desse um sinal para ele. E numa colina lá em Roma, nevou, por isso é Nossa Senhora das Neves. No dia 5 de agosto, que é verão, e verão romano, verão em Roma, verão ali perto do Mediterrâneo, é quente, sempre foi. Hoje está muito pior. Foi um milagre. Obrigado. Foi um milagre no dia 5. Então, foi o dia 8 de dezembro, uma Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, sei lá do quê, agora não me lembro. E, na realidade, pela tradição da Igreja Católica, isso é a manifestação de Nossa Senhora, de Maria, em diferentes momentos da história, né? Durante essas datas. Isso tem mais de dois mil, né? Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Carmo, né? Então, nós vamos. Hoje, para finalizar, eu deixei aqui, para o final, esse negócio que eu aqui, então, mas deixei mais para o final mesmo, que é só, esse é mais uma ilustração, e não tanto. Eu vou tentar mostrar os dois lados. Eu vou tentar. Uma delas é tão arística, que ela não gosta de, ela bate o colo, quando ela quer, em certos lugares, vêm todos, a mais velha. Ela não é arística com o ser humano, mas ela é muito... Ela não gosta que peguem, né? Se pegar, ela vai embora. Bem assim, é a mais velha. E não se dá bem com o gato. Ela não se dá bem mesmo, ela vem... É justamente a mais velha. Mas, vamos, eu vou apresentar aqui para vocês. Então, voltando a falar sobre as formas aqui de ensino do período que vem, é para ser presencial. Certo. as formas é para ser presencial. Se o professor, a não ser aqueles professores que têm o direito, ou que declararam que têm comorbidades, etc., e como permanecer no remoto. E pode migrar para híbrido se o professor constatar que não há condições para ele dar uma aula com distanciamento social e nas condições de biossegurança. porque a sala que está pequena, o espaço é pouco para os estudantes, não se encontra em uma sala adequada, não tem as condições. Pode... O que pode... O que eu acho que vai acontecer é que muita gente vai migrar para o híbrido. e começa a aula presencial, depois, depois de algum tempo, vai pedir para ser híbrido e vai usar o momento presencial para aplicar a prova. Esses slides, esses aqui, esse PowerPoint, eu apresentei para vocês no primeiro dia de aula, se não me engano, no primeiro dia de aula, mas hoje eu vou me deter um pouquinho mais nele. Eu apresentei só para... Eu disse isso aqui, eu pensei em ser no último dia, mas depois também mais nele. É bom apresentar alguma coisa logo no começo, no primeiro dia. Mas, voltando, falar de história, certo? Isso aqui é Turquia. Eu peguei lá, fiz uma captura lá do Google, aqui é o local que a gente vai falar, sobre o qual a gente vai falar. Aqui é a fronteira da Turquia atual. Aqui é a Síria, a Alepo apareceu, aqui é a Síria, e Goebekli Tepe. Se não me engano, a pronúncia... É, a gente também vai lá no Google, no tradutor, e vê qual é a pronúncia do Turco. O Turco não tem nada, mas nem língua indo-europeia. Tanto é que é uma língua que... Como eu gosto de línguas, de idiomas, de linguística, você acaba ouvindo falar muita coisa, e lembra muita coisa sobre idiomas. Então, como é a língua do centro-asiático, como é a língua do Cazaquistão, do Uzbequistão, todo aquele que estão no mesmo grupo, então é uma língua que não tem gênero gramatical, como são as indo-europeias, não tem... É uma língua de pós-posição e não de pré-posição, então é muito diferente mesmo. O verbo fica no final da frase. Então, pelo menos o TP está correto. Certo? Esse local aqui, literalmente, uma tradução bem livre, significa monte, ou montanha, morro, barrigudo, por causa desse formato. É desse formato dele. E acho que provavelmente foi por causa dessa... foi da construção dessa estrada. Certo? Eles, em 1964, durante uma escavação de obras de estrada, encontraram vestígios arqueológicos de pedra que pareciam lápides. E não ligaram muito pensando que eram lápides do período bizantino de um cemitério. em 1994, em 1994, em 1994, eu queria me lembrar do nome do... durante também a construção de estrada. Certo? é o Klaus Schmidt, nome do... em 1994, fizeram maiores escavações em um certo ponto lá e viram que não eram lápides de túmulo, porque eram muito grandes. Essa aqui é a foto de um dos lugares da escavação. E eram dezenas, podiam chegar a dezenas dessas estruturas. certo? E, nesse ano, estava a omissão da Universidade de Berlim de arqueólogos e o arqueólogo-chefe, Klaus, Klaus Schmidt, ao observar aquilo, imaginou. Pensou, ou eu volto para a Alemanha e esqueço isso, ou eu fico aqui para o resto da vida. Foi o que aconteceu. ele ficou para o resto da vida em Guembeclique, nessas escavações, nesses estudos. Porque a coisa... Porque ele já tinha percebido que a datação era muito antiga, certo? Ó, 11.500 anos. E isso aqui é citado por Yuval Harari e por Leonardo Milodinova, fora outros autores. mas é citado como um marco da arqueologia. Por que que isso é tão interessante para a arqueologia? Isso, olha, a gente não vai agora perguntar qual era o objetivo disso aqui, dessas estruturas. Era era um templo mesmo, porque há suspeita de serem observatórios astronômicos por causa das posições dos monolitos. Você pode... Olha, a estrutura é isso, tinha dois monolitos centrais seis metros de altura e outros ao redor e com indícios que eram... havia esses muros, certo? Isso aqui aparentemente é um... tem formato de degraus e tem baixo relevo esculpido nesses monolitos com figuras de serpentes, leões, figuras não relacionadas à pecuária ou animais domésticos, e sim figuras que tradicionalmente para a cultura humana estão relacionadas ao simbólico religioso. no final das contas para que servia? Mesmo sendo sendo característica também de observatório astronômico, mas durante a história da humanidade muita coisa de observação astronômica dos astros estava relacionado à religião. Olha, no final das contas não se sabe direito para que servia, mas isso aqui não era algo utilitário, de utilidade prática para alimentação, para criar, para agricultura, certo? e o que surpreendeu foi o tipo de vida que as pessoas levavam do assentamento humano ao redor das estruturas. De 5 mil a 10 mil habitantes, levando um padrão de coletores caçadores. como é que eles sabem? Isso dá para saber pelos artefatos encontrados, não há nenhum indício de artefato agrícola ou pecuário, não há nenhum indício. Há grãos, sim, isso se descobriu recentemente, grãos de trigo selvagem, certo? mas isso seria compatível também com o padrão de vida coletor-caçador. Porque os utensílios pessoais de cada família variavam muito em todas as evidências que eles faziam, cada um fazia sua ferramenta, seu utensílio, que não havia, especialização, que é o que caracteriza uma cidade que se formou bem depois disso. As cidades têm profissões bem diferenciadas, como o oleiro, como o tesselão, então tem gente que é responsável por fabricar objetos de barro, panela e outras roupas. Então, por que essas famílias estavam ali naquele local? Então, a tese de Yuval Harari e de outros, e Lodinof também, eles citam esse exemplo, que o que promove a aglomeração humana, o ajuntamento humano, não é nem tanto a capacidade da gente produzir alimento em larga escala, o que faz com que a gente coopere em grupos de milhares e que nem todo mundo precisa se conhecer pessoalmente para cooperar, é ter ideias em comum. Isso é logo no começo do livro Sáperes e Harari, porque ele usa essa tese para explicar, para a gente explicar o que que o ser humano faz guerras, faz tudo o que fez, que requer grupo, que requer milhares de pessoas agindo em conjunto. A teoria da dupla herança também, de Incheção e Boyd, fala de que para que haja cooperação, justamente a cultura simbólica permite isso, a cultura simbólica permite que a gente tenha ideias em comum. E essas ideias em comum, religião, senso de nação, entre outras ideias em comum, que só é possível a partir da cultura simbólica, certo? Isso é possível a partir da cultura simbólica. Então, faz com que aquelas pessoas que tenham as ideias em comum estejam dispostas a cooperar em favor dessas ideias. Dispostas a cooperar a ponto de gastar há 11.500 anos atrás, né, de gastar recursos, energia, trabalho, qual, imagina o trabalho que é construir. Isso é muito antes de Stonehenge. Vai ser assim, o Stonehenge ou os Moais lá na Ilha de Páscoa, se as pessoas não tivessem essa capacidade de cooperar entre si e que isso só é possível a partir de ideias em comum, David não construiria o que construiu. Certo? vocês podem dizer, mas a pirâmide do Egito porque teve escravos, mas teve um povo que escravizou o outro em função dessas ideias. Foi lá, gastou energia, guerreou, guerreou e escravizou, que a lógica da escravidão, escravagismo, sempre foi essa, a lógica inicial, inicialmente o escravo era um prisioneiro de guerra e quem ganhava a guerra se achava no direito de explorar, de pegar as riquezas do perdedor, são ideias também, são só conceitos, ele se achava no direito de guerrear, tomar o que é do outro em termos de riqueza e os sobreviventes que tinham força para isso e as mulheres jovens viravam escravos para o... O Império Romano foi todo dessa forma. Era, digamos assim, até o Império Romano, até depois disso é lógico, mas no Império Romano foi o último grande império da antiguidade, não pelo menos no Ocidente, depois teve o Turco Otomano, a longa da Idade Média. Então, a matriz energética do Império Romano era o escravo, era o braço escravo, era o que construía. se não tivesse essa concentração de gente escravizada e trabalhando em troca da pura sobrevivência, certo? Não haveria aquela concentração de riqueza no Império Romano. Mas vamos lá, cooperação a partir de ideias em comum. eu já estou falando que são ideias em comum e a cultura simbólica, não é? Mas, lembre-se, usando o termo que é bem e o falo, conhecimento é ficção, é abstrato, está só na nossa cabeça, certo? No máximo, ele pode corresponder a uma realidade. é a analogia com o mapa. O mapa não é território. O mapa de uma cidade não é a cidade. E o nosso conhecimento sobre a natureza não é a natureza, é um mapa conceitual que permite que a gente permite que nós que a gente lide que a gente lide com essa realidade, que é a natureza. As teorias, os modelos matemáticos, o modelo não é a realidade, é uma simulação. O mapa também é uma forma de simular. então, as pessoas confundem isso. O mapa a pessoa realmente não confunde, mas muitas vezes o ser humano tem uma tendência que isso é provavelmente porque a nossa psique deve ter 50 mil anos, certo? Nossa psique atual deve ter 50 mil anos, que é seu tempo estimado para que um traço evolutivo domine uma população de uma espécie. Então, nossa psique surgiu a partir de algumas mutações que aconteceram há 50 mil anos e que foram se espalhando por serem adaptativas, por levarem vantagem para a sobrevivência daquele grupo. Mas leva para dominar uma espécie um traço evolutivo e leva 50 mil anos. Então, nossa psique deve ter, atual deve ter 50 mil anos. E o mundo é bem diferente do que há 50 mil anos lá atrás. bem diferente. Então, para um animal sobreviver na natureza, ele tem que acreditar que o que está na cabeça dele corresponde a uma realidade concreta. Porque há uma correspondência sim. Existe correspondência. Porque, de qualquer maneira, mesmo antes da gente, mesmo antes do conhecimento simbólico, que é ficção, já existia a representação mental. E o Tom Wilkes chamava de um vento. Vamos ser de um vento. Mas a representação mental, cerebral, gerada pelo cérebro, é uma realidade virtual. É uma representação. Não existe na natureza. não existe cor, e sim radiação eletromagnética. Mas, quando a gente fala radiação eletromagnética e os equações e aquilo ali da física, ali já é uma representação também, um modelo matemático, conceito matemático, o que existe na natureza. Certo? Quando a gente usa os nossos sentidos que foram produzidos pela evolução, são como uma herança que são, no nosso caso, a linha evolutiva dos vertebrados, certo? Visão, audição, tato, olfato, paladar, entre outros, tem o sentido de equilíbrio, temperatura, tem muitos outros. Os cinco são os principais. eles foram aperfeiçoados e selecionados durante a evolução para a gente lidar com uma natureza concreta. Então, é lógico que eles têm que ter correspondência com o real, mas eles não são reais, mas eles não geram uma imagem real. Cor, por exemplo, vê, colorido, nem todo animal vê, porque dentro de um verde daquele animal, ele consegue sobreviver e interagir com a natureza vendo preto e branco, mas tem uma visão melhor à noite, que é a vantagem que ele tem para a sobrevivência, porque ele tem um padrão de vida, tem um ciclo picardiano, que é mais ajustado à noite, porque ele é um caçador noturno, como muitos mamíferos. Os primeiros mamíferos eram assim, eram noturnos, pequenininhos, visão noturno. por isso os mamíferos surgirem inicialmente vendo preto e branco. E os pássaros não, tem uma visão muito melhor do que a nossa. Tem quatro pigmentos de cor e nós temos três. Então, eles têm capacidade de ver nuances e cores maiores do que a gente. Peixes também têm uma visão excelente. Você sabe que os peixes, justamente para ver dentro da água, é vantajoso ter visão colorida. Você tem essa visão. Sim. Então, os sentidos são para interagir com a natureza de forma a favorecer a sobrevivência. Aqueles que não tinham sentidos adequados não deixaram seus genes adiante. e também é uma coisa dos nossos. Por isso, são os limites dos nossos sentidos. Eles nos dão a capacidade de sobreviver na natureza. Certo? mas, tem todos aqueles problemas. A gente sente quente, calor, porque isso é vantajoso. A gente não pode porque o frio excessivo é danoso, calor também. A gente tem que pegar uma coisa quente e instintivamente solta se pegar uma coisa muito quente. Reflexo. porque a queimadura é danosa. Tem uma coisa o frio excessivo, né? Então, mas, em termos de natureza, de física, o que tem ali é energia térmica. Não existe nem frio nem calor. Existe, então, a gente pode quantificar em termos de temperatura. Mas, olha, o que eu quero dizer para vocês é que, justamente, a nossa psique animal tende a encarar o que vem ao nosso sentido como perfeitamente real, concreto. E a gente vai mais além porque tende a considerar que os nossos conceitos sejam concretos, sejam reais. Então, uma pessoa que acredita que suas crenças não sejam apenas correspondentes a uma realidade e sim que sejam a própria realidade é a mesma coisa que a pessoa acreditar que o mapa é a cidade. Ou, digamos assim, que endeusar o mapa. vamos continuar aqui. Sim, o dataísmo que o Ival fala, o dataísmo, porque nós estamos a caminho e o que ele chama de dataísmo. Ele é a religião do século XXI. A do século XX foi o humanismo. o humanismo foi o que ele chama de religião do século XX, a declaração dos direitos humanos, tudo isso aí. E nós estamos cada vez mais mergulhados nos dados e nas informações geradas pelo e para o sistema de computadores. Então, os dados, então, data em inglês. E ele diz que o futuro seria esse dataísmo e que ele não fala assim ao longo do livro, isso é no livro Homo Deus. Homo Deus. Porque Deus é latim. Deus em latim também. Certo? Porque o português manteve a mesma palavra do latim. Então, seria Homo Deus em latim. Homo Deus. Nós estamos nos considerando os deuses, certo? Em termos de criadores. E esse dataísmo, o que seria? Porque no aluno do livro, ele não coloca como algo ruim. Vai descrevendo, vai descrevendo as tendências e levando ao extremo. Está acontecendo agora, o que pode acontecer a partir do futuro? O que que se quer? Então, o, para tudo vai ter algoritmo cada vez mais. Então, vai chegar um ponto que vai chegar a um ponto em que o sistema vai ter tantos dados, ele vai saber tudo de todos. Sistemas de computador vão ser integrados a ponto de saber tudo de todos e sobre tudo que da humanidade. Como, por exemplo, pode acontecer de a gente criar um chip de monitoramento médio. E quem, por que que você, olha, vocês podem perguntar, por que que alguém pode deixar implantar um chip de monitoramento médio? é só esse sistema criador do chip, o plano de saúde, alegar as vantagens. Como que diz, você não precisa, você não tem nada a temer, porque é um monitoramento médico à distância e isso vai permitir baratear o plano de saúde, porque vai permitir tratamentos mais rápidos e antes da coisa piorar, vai diminuir os custos de internação, vai diminuir os custos de cirurgia, porque nesse monitoramento médico vai ser uma coisa do tipo 24 horas por dia. A central vai lá estar sabendo os seus, como é, suas taxas sanguíneas, o seu, o seu DNA vai estar sequenciado, todas as suas tendências de doenças isso vai estar tudo informado, então, e vão estar te alertando sempre, olha, você precisa comer mais isso, comer mais aquilo, diminuir tal coisa, certo? Você subiu um pouco, oscilou um pouco sua pressão sanguínea e vai, por exemplo, a dieta toda controlada dessa forma para se ajustar você mesmo pelo sistema, aí o sistema vai dar qual seria, por exemplo, para você o que comer, se você tiver um princípio de infarto, infarto, o, o, vai acender um alerta, um alarme lá, um alerta para você se procurar ou evitar aquele infarto ou ser socorrido, então, a pessoa vai ser convencida facilmente a a ter esse tipo de monitoramento, a ter alguns pulseiras, para ter um tipo que seria para estar em contato com pessoas táxias, seria mais, provavelmente seria mais táxias, ou um tipo para poder estar mais intimamente, né, para não ter perigo de ser uma pulseira, de ser um relógio, outra coisa, aí ele diz assim, diz assim também, porque ao longo do livro ele não fala com algo ruim, no final que demora, que diz, isso será bom mesmo? Um dos casos, um dos exemplos é a o transporte por carros autônomos, eu não lembro quantos carros existem no mundo, tá lá, acho que são dois bilhões, pelo menos, é na casa de um bilhão, ele diz assim, olha, a maior parte dos carros ficam parados em garagens, certo, e transporta uma pessoa só para o trabalho, a pessoa vai para o trabalho, o carro fica lá parado, depois no final volta para casa, e fica a noite parado, certo, e quando tem gente durante a noite que está usando outros carros para ir para viagem ou para trabalho que sejam de horários diferentes, e a pessoa às vezes tem horários diferentes, então, num sistema de carros autônomos, todos eles autônomos, seria possível que o número de carros diminuísse para 50 milhões, olha, da casa de um bilhão pelo menos, agora não me lembro, pode diminuir para 50 milhões, certo, 5%, uma coisa assim, bastaria os 5% dos carros, eles não estão nem falando de transporte coletivo, otimizado, não, só com carros autônomos, porque esses carros autônomos levariam mais de uma pessoa de acordo com os horários e passaria o tempo todo a haver uma otimização do serviço do automóvel, certo, e a pessoa não teria que se preocupar em dirigir, e também o trânsito seria muito melhor que menos os carros na rua e muito mais eficiente, seria muito mais rápido para as pessoas, já comenta, a pessoa tem a tendência para começar a ter a tendência de não querer ter carro, querer sair de casa para o trabalho, ou se for possível em alguns casos trabalhar em casa, então, a pessoa quer imobilidade, e não ter o objeto, seria mais importante para ela, ter mobilidade do que o objeto, e assim vai, então, a pessoa não teria que se preocupar com a sua saúde, porque estaria monitorada o tempo todo não teria que se preocupar com a sua alimentação, porque estaria sendo informada, o sistema também faria com que a pessoa acordasse na hora adequada para ela, poder usar um sistema de iluminação adequado, personalizado para ela, o contário é uma música adequada, a alimentação não precisaria se preocupar, porque seria adequada, não se precisaria nem se preocupar no emprego e no trabalho, porque o sistema conheceria muito melhor a pessoa do que ela mesma, pelos algoritmos, então, a pessoa não precisa nem se preocupar em escolher o trabalho ou a profissão, porque o sistema faria isso para ela, não se precisaria se preocupar em dirigir para o trabalho e nem para os seus compromissos, porque estaria tudo programado, a pessoa não se preocuparia nem se preocupar em escolher qual o filme, porque, de acordo com o humor do dia, porque o sistema perceberia qual é e colocaria um filme adequado para compensar o humor, para a pessoa estar mais triste e colocaria uma música, uma tendência, uma queda que está levando à tristeza, para que a pessoa ficasse, se sentisse melhor e bem e em equilíbrio. Vocês estão percebendo que isso é um, está em 1984, o livro de ficar o grande irmão. O sistema viraria o Big Brother, o grande irmão. Controlaria tudo de todos, no final das contas, e as pessoas deixariam, perderiam a autonomia de escolha, no final das contas, por comodismo. Seriam, as pessoas virariam grandes filhos mimados, não fazem nada por eles mesmos. e isso é péssimo. No final, isso é bom mesmo? Não. Isso é péssimo. A pessoa seria controlada pelo sistema, pela internet de tudo, porque acabaria não escolhendo nem a profissão, quem escolheria seria o sistema. E isso é nossa. seria uma vida otimizada, eficiente, mas a gente perderia a humanidade. Por isso que viraria uma espécie de religião, o dataísmo. A gente vive em função dos dados, do sistema, e não mais do ser humano, não mais do humanismo. E isso seria distópico porque olha, seria eficiente, claro, para países em que isso está sendo implementado com mais velocidade do que para a China está sendo implementado com mais velocidade do que eles, eles não teriam problema nenhum em implementar um sistema desse tipo. E os chineses não teriam problema nenhum em aceitar, porque eles já são habituados milenarmente a terem governo e controladores. Foi assim no Império, foi assim a longo de milênios, né? Eles nunca tiveram, e eles não estão nem aí, na realidade. A população chinesa quer saber de viver bem, ter seu trabalho, seu emprego, sua sobrevivência, sua casa. e eles estão bem, e eles também são muito habituados à submissão, né? Então, seria relativamente fácil quando se existe tecnologia para isso, o governo chinês implantar. E eles estão investindo muito em tecnologia. Ciência e tecnologia é um investimento estratégico lá. mas, vamos, será que será que a distopia começa aí? Eu tinha falado desse filósofo antes com vocês, certo? A filosofia dele, eu entrei em contato com ele, para vocês verem como são as coisas, ele tinha acabado entrando em contato indiretamente. antigamente, a gente tomava o conhecimento e se informava facilmente, ela tinha que ir na biblioteca pela referência dos livros ou em revistas periódicos, científicos, ou mesmo, a gente pegava o jornal, pela mídia impressa, principalmente alguma coisa na televisão, mas na televisão tem as suas limitações porque a gente não escolhe o programa, porque eu, lendo um livro de Chomsky, que na realidade é uma coletânea de, na forma de entrevista, um linguista, um linguista consagrado, que também é um divulgador científico, fez uma série de entrevistas de temáticas com Chomsky. Vai seguindo ali e o assunto, principalmente, são as questões básicas da linguística. Então, como fala de questões básicas da linguística, eu me interessando por isso, eu fui ler. E, aliás, nem li todo ainda. Logo no começo, por conta de um conceito um conceito que eu acho que tem em seus defeitos, que é da gramática universal de Chomsky, que tem um linguista que é Daniel Everett, que contestou a existência de uma gramática universal na nossa mente, como algo, o conceito de Chomsky é que existe uma gramática universal neurobiológica na espécie humana. Isso para explicar por que nós temos facilidade ao idioma, temos naturalidade. Crianças, quando expostas à sua língua materna, elas aprendem naturalmente. realmente o ser humano nasce programado para aprender o idioma, aprender a se comunicar, falar e entender. Nem como vocês se conviveram com crianças muito pequenas, nem nem como ela vai crescendo, vêem que ela tem uma capacidade muito grande de imitação e de observação, isso eu já falei para vocês, falar da dupla herança, e que isso tem todas as evidências que é algo biológico, hereditário, mas ele tem um conceito que existe já estruturado no cérebro uma gramática universal. Então, todas as línguas teriam que obedecer a essa gramática. isso que é um meio difícil, porque um dos atributos das línguas para obedecer a essa gramática é a recursividade, que é embutir uma ideia dentro de uma ideia, fazer referência dentro, é o que a gente faz muito disso quando usa orações subordinadas. fulano disse que que o outro falou isso, que o outro tinha feito aquilo, essa inserção de ideia dentro de ideia também, como se fosse uma boneca russa. Certo? Eu acho que todo ser humano, provavelmente todo ser humano, tem essa capacidade. isso significa que o idioma vai... Porque realmente a língua tem como são feitas baseadas em símbolos, e o símbolo é arbitrário. aí fica mais complicado. Sim, no texto ele cita Daniel Everett que conterta isso usando os pirahans como exemplo que a língua deles não tem recursividade. Depois de ele analisar... A história é meio longa. Deixa eu falar um pouquinho. E, olha, eu estou... E, vendo um vídeo do YouTube sobre Daniel Everett e os pirahans sobre essa história, que eu fui procurar. Pirahans, ele estava lá escrito, Daniel Everett, aparece o vídeo. Num comentário do YouTube citaram John Zerber. Aí eu fui procurar sobre John Zerber. Então, a filosofia dele é chamada de anarco-primitivismo. ou, para uns autores e outros, de anarco-ecologismo. Nasce em 1943, mas, no final das contas, ele é um grande crítico do pensamento simbólico. No final das contas, é o crítico do pensamento simbólico. Mas, realmente, a gente pode abandonar o símbolo? Não. Já, já, vai ficar claro para vocês onde eu quero chegar. o que o pensamento simbólico, a cultura simbólica, permitiu chegar a estar aqui por conta dela, por conta da ciência, tecnologia, que era só uma parte. A religião, tudo isso, o que a gente já discutiu, tem a ver com o desenvolvimento, com a história do pensamento simbólico. uma citação dele aí. Eu sempre digo que é antididático, todo mundo diz que é antididático e é mesmo a gente pegar um slide e ler. Mas isso aqui é só para acompanhar. Olha, uma citação, por exemplo, uma citação dele. em um tipo fundamental de falsificação, os símbolos primeiramente mediaram a realidade. Isso é o papel do símbolo. Mediar a realidade. Você, para falar de gato, sim, você não precisa ter o animal. A palavra, isso é arbitrário, varia de acordo com o idioma. Isso é totalmente arbitrário. em japonês, é neko. Por exemplo, kate em alemão. E assim vai. E o idioma é mais próximo. Kete em inglês, kate em alemão. Porque são o mesmo grupo de linguística, são germânicos. E assim vai. Gato em italiano, português, espanhol, é muito próximo. Ou seja, a evolução idiomática é muito semelhante a... É também em ancestralidade em comum, que é o latim, por exemplo, que vai se ramificando e vai se especializando em diferentes... De acordo com diferentes ambientes, dando origem a espécies diferentes. e tem um tipo de processo da vinhã também. Está vendo uma seleção... Certo? Essa seleção cultural que dá origem a partir de um idioma em comum, um idioma ancestral da origem a outro. É um processo muito semelhante à seleção da vinhã. e os linguistas fazem isso também, de tentar recontruir um idioma extinto, extinto mesmo. O latim, pelo menos, ele não é mais falado para um povo, mas não foi extinto, porque foi preservado no ambiente da igreja católica. e os registros também escritos de como é que ele era, como é que era o clássico. O latim clássico é diferente do latim da igreja, que é o eclesiástico. Houve a diferença. O latim eclesiástico é um latim italianizado. O latim clássico é diferente em termos de pronúncia e algumas coisas. Mas, bom, o símbolo é para mediar a realidade, mas o símbolo não é a realidade. É uma ferramenta como um mapa para a gente lidar com uma realidade concreta e é uma ferramenta de comunicação. Para a gente falar sobre uma coisa, a gente sempre precisa ter a coisa concreta para apontar para ela. Agora, e em seguida substituíram na... Pensem bem. que a gente lida com o símbolo de forma que esquece que ele é um mediador da realidade e pensa que o símbolo é a realidade. Atualmente, vivemos dentro dos símbolos em um grau maior do que vivemos em nosso eu corporal. A gente vive dentro da cabeça do pensamento muito mais do que o eu corporal do corpo. ou diretamente uns com os outros. Também não adianta dar um convívio com as outras pessoas a partir pura e simplesmente do nosso pensamento e a gente não ter empatia, não ter a percepção da outra pessoa. Porque a gente tem a capacidade da nossa inteligência social de perceber o que o outro está sentindo. Mas se a gente está com a cabeça nas nuvens dos nossos pensamentos, a gente acaba perdendo essa percepção. Aí, são textos dele já traduzidos para o português. e textos não são livros, são textos. 30, 40 páginas, por aí. Correndo no vazio, fracasso do pensamento simbólico, números, origem, evolução, futuro primitivo, por que primitivismo. Olha aqui o site pessoal dele, que ele é palestrante, ele tem a formação em filosofia. Qual é a grande crítica? Ela, em si, já é distópica. Então, segundo John Zerza, a distopia, a gente já vive numa distopia. O negócio lá de Yuval é o seguinte, vai ser outra, muito pior. mas a gente já está numa distopia. Por que que ela é distópica? Porque leva a desconexão com a natureza. E aqui, quando eu coloquei natureza, significa a nossa natureza também, pessoal. A pessoa fica desconectada consigo de si mesma, porque o cérebro lida apenas com os símbolos, com o pensamento simbólico. Vocês podem até começar a perceber que isso está levando muito ao budismo, ao orientalismo, a algumas correntes orientalistas, e é mesmo. Certo? E é mesmo, mas daqui a pouco a gente chega lá. Eu vou reformular a minha ordem que eu coloquei, o que está escrito aí, porque não está seguindo uma sequência que eu acho muito boa, mas tudo bem. com alguma citação como que ele colocou lá nos textos, o pós-modernismo de Frederick Jameson, o pós-modernismo é o que se tem quando o processo de modernização está completo. É a natureza que foi para sempre. Porque ele diz que a questão histórica, especialmente da tradição ocidental, é a desconexão com a natureza. Essa desconexão, essa tradição histórica começa, o auge dela começa com nós sempre fomos desconectados, a civilização é desconectada com a natureza mesmo, mas a coisa só foi piorando. então, a partir da postura europeia, justamente a que deu origem à ciência. A postura europeia que a gente citando Francis Bacon, a ideologia de Francis Bacon, que sobre saber é poder, que o conhecimento, o objetivo do conhecimento é o poder, e que a natureza vai ser controlada. Perfeito. Então, se o objetivo da cultura humana é controlar a natureza, já é o sinal dessa desconexão. aqui está meio e ele fala como parte desse processo e deixa conexão com a natureza e de aperfeiçoamento do pensamento simbólico é a matematização. Olha, eu estou falando como um grande critério até agora, certo? Ele pode dizer, hoje, a gente viu tudo isso, todo, claro, a ciência surgiu a partir disso, ele está sendo um crítico do pensamento simbólico. Depois, a gente faz a crítica a ele, certo? Que, por exemplo, ele fala naquele livro, naquele texto sobre matemática, que isso vai se desenvolvendo a partir do que também é? Essa matematização da representação da natureza, certo? galileu, o mecanicismo, o cogito, o cogito de Descartes, é o lema de um pensamento simbólico e que se considera só a si mesmo e até os dias atuais. Então, o da história que a gente viu, está tudo dentro disso. E quem disse que a matemática não é apenas uma ferramenta, mas um objetivo do conhecimento ser científico, ser perfeitamente exato, perfeitamente autoconsistente e perfeitamente geral. Isolamento mais completo entre o conceito e os sentidos. a matemática não existe sentidos na matemática, não é? É conceito apenas. Se fala da reificação, mas que as coisas são medidas e a partir daí são matematizadas e isso é uma reificação. E o que é a reificação? o símbolo dentro da cabeça do pensante peraí um instantinho. essa que está aqui é outra. Tem duas gatas pretas. Não. Anitta está ali no chão. Essa aqui é gordinha e maior que Anitta. As duas pretas. Essa aqui é outra. Ela é bem maiorzinha e bem mais gordinha. Não aparece agora. Luna. Essa aqui é Luna. Ela é bem mais redonda também. Ela é bem mais redonda aqui. Olha como ela é bem mais gordinha. Ela é cheia. Luna. Anitta deixou. Anitta deixou. Não sei se eu estou aqui, mas de vez em quando ela deixa. Outra que aparece aqui Alice que é filha dela. aqui em casa todas foram castradas, mas essa aqui não foi castrada teve a ninhada. tem hora que não se dão bem. Anitta não se dão bem. Anitta com o Léo era pior. Olha que com ela é gordinha. Eu estou deixando uma ração aqui. Um pouquinho. Olha lá com medo. ela muito carinhosa. Essa aqui é muito carinhosa. De um jeito assim, bem carente. Conrona alto. É porque a Anitta é mais independente. É mais vamos continuando aqui. Cadê o anarquismo? Vamos para reificação. Olha, para o indivíduo que pensa, para o pensante, a tendência em filosofia é chamar de reificação. É que o pensamento simbólico assume o caráter concreto. Para a cabeça do sujeito, é como se aquilo existisse. Aquilo que eu já tinha falado para vocês, isso é reificação. Ele deixa de ser uma representação e passa a substituir a realidade. A gente vive no mundo dos símbolos. Certo? No mundo do pensamento simbólico. Eles citam o máximo desse processo como na matematização da matemática. Esse processo de abstração e serviço a foco mais e gerais fornecem um conteúdo que parece estar completamente separado do indivíduo pensante. O usuário do sistema matemático, certo? O usuário e seus valores pessoais. O usuário não entra no sistema matemático. E ele também defende a cultura do povo primitivo porque então é o seguinte, ao longo também da história ocidental, especialmente, na nossa tradição, há muito preconceito contra os povos primitivos. que Thomas Ralph já dizia que o estado da natureza pré-civilizado como sórdido, brutal e curto. Ele falava isso, curto, que a vida curta, sem evidências. Isso é preconceito, falar sem evidências. tudo é sim, uma situação que viveu. Então, que a própria cultura ocidental sempre defendeu a abstração, a cultura, valorizou a cultura simbólica, certo? Olha o pessoal da sociologia e antropologia, que são focados nos estudos culturais, e eles acabam esquecendo uma coisa que é uma coisa que eu não tenho a falar para vocês. É que a nossa cultura humana, a cultura é especialmente simbólica, mas tem componentes concretos, tem um lado concreto dela. Eu vou falar daqui a pouco, falando desse poço. É uma citação que ele fala para criticar, ele colocou aqui para te criticar mesmo. a filosofia em sua diacronia mesmo é a consciência da ruptura da consciência. A consciência da ruptura com o quê? Da ruptura com o concreto. E é uma citação dele criticando, não é? Tem essa pessoa dizendo que a cultura ocidental defende tanta cultura simbólica que esquece de um monte de coisas. Certo? Por exemplo, esse Elisei, na citação de 1985, a necessidade de simbolizar de viver em um mundo simbólico é tal como a agressão, uma necessidade humana tão básica que ela somente pode ser negada sob pena de um severo transgonto psíquico. Ou seja, só quem tem problemas psíquicos que não simbolizam e não vivem em um mundo simbólico. certo? E tal como a agressão, uma necessidade humana tão básica. E isso é preconceito. Isso é uma ideia preconcebida dele. Isso é a cultura simbólica justificando a si mesmo. Uma foto dos pirahams. Certo? Isso aqui é imagem dos pirahams que eles vivem no braço do rio Amazonas, se não me engano, ou do negro, acho que é do negro. No estado do Amazonas. Porque no trabalho de João Zerza, ele cita os pirahams como cita o povo santo, certo? Como povos de coletores caçadores no estado mais simples e mais em contato com a natureza. E usa o exemplo de estudos antropológicos justamente para embasar a defesa das ideias dele. o que que tem de especial os pirahams ou os sã lá do deserto Kalahari? É que sendo coletores caçadores, eles têm o uso que eles fazem no símbolo é o uso para a comunicação, só para a representação da realidade. Então, eles não têm conceitos sofisticados, não são povos que estão em equilíbrio com a natureza. E a defesa de João Zerza defende que seria o nosso estado humano primordial seria esse. O de estar em equilíbrio com a natureza, não consumir mais da natureza do que ela pode fornecer e não ter não mais do que ela poderia nos fornecer. Falando dele, porque realmente muita gente entrou em contato com o Pirahams, não por causa de um antropólogo, princípio Daniel Everett. E o Daniel Everett entrou em contato com esse povo como missionário evangélico. Lá nos anos de 1970, lá em 1970 e tanto, por aí, ele querendo, ele não tinha boa vontade de contribuir com o mundo e ele estava meio perdido lá nos Estados Unidos, ele é estadunidense, como o Chomsky também é, norte-americano, e achou que deveria, como missão de vida, evangelizar povos tribais, povos primitivos. Olha, porque os Pirahams, eles não podem nem ser considerados tribais, certo? Eles são de clã, é menos do que uma tribo, são grupos como o do Sã. E grupos tribais já têm uma sofisticação cultural e muitas vezes eles têm a domesticação, têm domesticação entre povos tribais, certo? Então, eles são mais simples ainda. Então, agora, ele tinha uma série de critérios lá e aí ele foi permitido fazer, entrar em contato com o ex-cidade naquele, quando ele veio para o Brasil. Eu já ouvi a entrevista dele agora, ele já, depois de certa idade, ele fala, o português dele é ótimo, para um americano, fala com pouquíssimo sotaque, o que é mais surpreendente. o Daniel Everett, que é americano para perder sotaque em qualquer língua, olha, eu já vi americano falando de poeol, a gente nota que é americano, eu já vi falando alemão, falando francês, e a gente sem nem que o sotaque do cara. Até ir falando outros idiomas que não seja português. Falando português, então, é, e, praticamente, sem sotaque estrangeiro. Sim, então, ele foi lá para evangelizar. Sabe o que aconteceu? Ele virou ateu. O Daniel Everett, além de não conseguir evangelizar, talvez porque o pensamento dele era tão bitolado que não suportou o confronto com com povos que são muito concretos, o povo é muito voltado para o aqui e agora, é muito voltado. Tanto é que a língua dele não tem tempo verbal. Eles se situam o tempo verbal a partir de adverbios. Tem que ser ontem, certo? Não é como o japonês, que o japonês tem tempos verbais resumidos, mas tem tempos verbais, tem tempos verbais reduzidos, e tem umas coisas muito estranhas lá. mas, por exemplo, os japoneses não têm futuro, eles usam adverbio para indicar futuro, e o verbo fica no presente. Mas, assim, eles não têm número, não têm palavra para cor, então, a língua é uma ferramenta mesmo de comunicação para sobreviver naquele ambiente natural deles, e eles não têm a concepção de Deus criador, e Deus controlador. Eu li que eles têm uma concepção, sim, de espírito, de coisa transcendente, porque, olha, há algumas controvérsias, porque, inicialmente, se tinha dito que eles eram tão voltados para o aqui agora, tão simples, tão concretos, que eles não tinham concepção abstrata de espírito, de coisa do tipo. Mas, eles têm, sim, pelo jeito. Mas, o que Daniel Everett observou é que a simplicidade e o equilíbrio com a natureza são tão grandes que, no final das contas, eles são felizes. Eles são, eles não têm, a vida deles é aquela, é uma vida em estado mais puro possível, mais natural. é bom, você pode ver que eles estão aqui, esse aqui estão de xó, e, 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 eles têm contato, sim, já tiveram com outros, outros, outros povos, e o nome Pirahã é um nome dado por indígenas, mas desenvolvido perto. Então, ele nem se chama de Pirahã, é uma coisa assim. Mas, vamos, porque somos infelizes. de um povo simples, é a felicidade da simplicidade. No final das contas, ele cita o teorema da incompletude, porque o teorema da incompletude pode ser citado aqui, em curso, amigo de Einstein, o matemático, Pedro, qualquer sistema simbólico, inclusive, matemático, principalmente, pode ser completo, ou é completo, ou é consistente, mas não ambos. Isso é o que diz. Então, para comer de história, o pensamento simbólico não tem fim. Certo? O desenvolvimento de cultura simbólica é algo que não tem fim por ser, por não ser completo. Nunca vai ser completo ou nunca vai ser consistente. Então, ele não tem fim. Certo? Qualquer, esse aqui, situação dele, qualquer sistema de conhecimento sobre o mundo é e deve permanecer fundamentalmente completo, eternamente sujeito à revisão. Essa incompletude gera angústia. E a gente não percebe isso. Não percebe isso. Porque não sabe. Não sabe a angústia do futuro. Certo? Qual o problema com a modernidade? Olha, o sofrimento, em outra palavra também, o pensamento simbólico não dá felicidade. Não vai gerar felicidade para ninguém. não é o papel dele também. Mas o caso é o seguinte, a gente não sabe disso. Pensamento simbólico, ideia, pensamento. Não. 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 Felicidade. A gente não vai encontrar a parte dele. Ou seja, a gente tem que reconhecer os limites, reconhecer o papel do pensamento simbólico, o papel da matemática, os objetivos. O sofrimento e a depressão crônicos, geralmente, quando é que trazer ocasionamente considerados até mesmo como um sol e o mesmo distúrbio, constituem uma imensa crise no sério na vida pós-moderna. Aqui, o sã do deserto do Kalahari. Também outro povo de coletores caçadores. Olha, então, uma característica é que o nível de angústia e de medo é muito baixo entre eles porque eles são voltados para o presente. Certo? Para o concreto. A relação, uma coisa que acho que não falei com eles e para vocês, a relação deles com a natureza é mediada pelos sentidos e não pelo pensamento abstrato. Tem que ser mediada pelos sentidos porque eles estão coletando alimento. Então, eles têm que ver, sentir, perceber, a partir do que, lógico, já está aprendido na memória. Certo? Mas, eles lidam com a natureza pelos sentidos deles. fundamentalmente pelos sentidos. Para caçar, tem que usar... O que os antropólogos já evidenciaram é que os sentidos dessas populações são muito apurados e muito adequados ao ambiente que eles vivem. Eles têm um sentido muito mais apurado do que o nosso. então, nós temos os sentidos embotados, não desenvolvidos e eles desenvolvem. Então, a relação com a natureza é uma relação da percepção. É muito mais perceptiva, muito mais do que a nossa. Certo? A gente não para de pensar um minuto sequer um segundo. Na realidade, ele fala em um segundo. Ele fala referências a arqueólogos, antropólogos, Marshall Sellen, Richard B. Lee, Adriano Zilman. E, tem a questão, esses povos de coletor de caçadores, eles têm uma existência anterior à domesticação. A forma de lidar com a natureza não é pela domesticação. Ele não tem animais domésticos, não tem plantas domésticas. E não há divisão de fato de trabalho. Não há trabalho cuja recompensa não seja fora do próprio trabalho. Você pode perguntar, mas crianças não vão fazer a mesma coisa. a divisão não é de acordo com o trabalho. Não há uma divisão de trabalho de gente especializada em fazer coisas. Isso tem muito mais a ver com o contexto. Se a mulher estiver cuidando de uma criança pequena, é lógico que ela não vai caçar. Mas, quando a oportunidade permite, ela vai caçar junto com homens ou vai participar ou vai fazer e homens também fazem a coleta de alimento e podem cuidar de crianças em determinado momento. Então, não há divisão exata das tarefas. É como dentro de casa quando todo mundo se entra em consenso. Então, não há o conceito de propriedade privada, há de território. e o conceito de território na realidade é como de um vejo, é algo perceptivo, é percepção. Mas não há o conceito daquela coisa que isso é meu, essa terra é minha, isso não existe entre eles. Do mesmo jeito que entre os animais, não há esse conceito de propriedade privada. É um conceito simbólico, existe sim de demarcação do território para ele sobreviver, dependendo da espécie, claro. Isso faz parte da sobrevência da espécie e ele cuidar de um território. Há maior igualdade de gênero, certo? Por exemplo, em geral, nas populações como os pirahandes não têm conceito de quantidade, de número, de número mesmo. E um, dois, três, não têm número. Por quê? tem de pouco, muito, de grande, pequeno, porque são relações, são coisas relativas. Certo? Olha, numa população pequena, se falta alguém, isso é perceptivo, percebe que está faltando alguém, não precisa contar, né? Mesma coisa se tem poucos animais lá ou mais, ele sente a maior quantidade, mas ele não tem conceito de número. É meio difícil entender isso. Mas, se é um grupo de 20 pessoas que não sabem contar, está todo mundo reunido para o redor da fogueira depois do dia, para contar alguma coisa que tenha ocorrido, como foi a caçada, etc. Ele não precisa contar para saber que está todo mundo. Certo? O que se faltar alguém, eles vão perceber isso. Isso. perceber alguém, se faltar alguém, eles vão perceber. A maior igualdade de gênero, outra foto. Olha, ele vive no Kalahari. é uma integração grupal. Não há hierarquia para o poder e, sim, a decisão é do consenso e se leva, às vezes, até liderança, mas a liderança também é algo consensual. A pessoa é aceita como líder porque os outros admitem que ela tem condições para isso. Não há briga para o poder. não há violência organizada. Olha, quando chega um estado mais sofisticado tribal e que entra em conflito com outras tribos, aí começa a haver a organização que gera violência entre um grupo e outro. Mas grupos isolados não têm como ter violência organizada. No final das contas, eles se mantêm do jeito que são como Pirahans, como Sam, Sam, S-A-N mesmo. Pirahans, eu vou escrever aqui para você no chat, aproveita, coloca aqui no chat. Pirahans, como aparece lá escrito. Pirahans com H, H-A-T-U-S e aqui Sam, N-M. Então, não há questão de poder e tudo. Olha, o que eu estava falando aqui, Sam, Pirahans, eles se mantiveram nesse estado justamente por terem inseridos em uma natureza que não permitiu um crescimento populacional. Ou seja, tanto foi o problema deles quanto foi talvez o... Tanto foi benéfico quanto maléfico para eles. Enquanto populações que se desenvolvem em tribais e que crescem e que se expandem é porque tem maior fartura na natureza. Eles se relacionaram com a natureza de um modo a ter equilíbrio entre a população deles e a natureza. E por isso não há, não houve essa expansão e se mantiveram nesse estado de coletor-caçador, que é o estado mais natural possível da gente. Então, uma coisa que a gente tem que alertar é isso, que não houve expansão populacional por causa do equilíbrio. Houve equilíbrio em relação à natureza também e não foi nem tanta opção deles. Foi porque a natureza não oferece grandes condições para eles. Mas, vamos lá, transorganizar, maior nível de satisfação pessoal. Lógico que ao serem voltados para a sobrevivência, para a natureza e aquele contato, por serem e por viverem na percepção, inclusive corporal, eles se sentem bem, sem dúvida nenhuma. Não há ambição, porque não há ambição, não há angústia, não há medo. Certo? E até, eu me lembrei disso porque, por causa disso aqui, o dia de partindo aqui de casa mudou. agora, sexta-feira, também na sexta-feira. Então, se não reparem, não se é fácil começar o som de aspirador do pó. Olha, porque, apesar dos poucos recursos dele viverem em um deserto, ele trabalha quatro horas por dia, em média, próximo num dia de caça, ele fica um dia inteiro, mas depois fica um dia sem caçar, porque um antílope ao ser abatido fornece carne para um bom tempo. Certo? É dia de festa. Então, o trabalho é só a média de quatro horas. A coleta de alimentos tem um horário para coletar e tudo. Mesmo em deserto, a alimentação deles não é ruim. Tem tudo que eles precisam para sobreviver. E eles sabem como coletar água, porque tem plantas que armazenam água nas raízes, eles identificam qual é a planta de carros, e quando é que ela está boa para isso, e essa raízes tem que raspar e espremer e sair água para ele tomar. Então, a questão do foco no presente. O foco no presente é o seguinte, quando se diz, olha, a gente tem que se focar no presente, porque está pensando no futuro, da angustia, etc. Olha, aí, alguém pode dizer, eu tenho prova daqui a uma semana, sendo o exemplo do estudante, né? Tenho prova daqui a uma semana, como é que eu posso não pensar na prova que vai acontecer daqui a uma semana? Olha, a prova vai ser daqui a uma semana, qual seria o seu presente? estudar para a prova, o conteúdo da prova, e, de acordo com o que você já tem experiência daquele professor, certo? A tendência dos estudantes, quando fazem a primeira prova, a tendência da segunda e as outras, é melhorar a nota, porque aprende o estilo de avaliação daquele professor, certo? Então, o seu presente é estudar e não a prova. Então, o foco no presente é focar nisso mesmo, é se preparar de forma adequada e não na hora de estudar estar pensando em outras coisas, né? Estar pensando em um livro que vai sair à noite, vai sair... E estar pensando na namorada, na namorada, e não. O seu foco no presente, se... se está estudando, é estudar. Mesmo. E uma coisa que eu posso falar para você é o seguinte, insistindo em uma coisa, é o seguinte, quanto a estudo. Falando em questão de neurobiologia, será que eu falei disso? Nosso cérebro gosta de rotina. É... É bom para a eficiência dele ter rotina. Certo? dormir e acordar na mesma hora. Eu sei que é difícil, é que é uma disciplina, mas o ideal é dormir e acordar na mesma hora todos os dias. Todos os dias é dormir e acordar na mesma hora, alimentação na mesma hora, e se é para estudar, ter horário também. Determinado como a gente tem de aula. tal, 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 tal assunto, ter essa rotina é muito importante para a nossa memória. Porque ele vai se habituar àquele padrão. Pode ser chato, eu sei que pode ser chato, etc., mas... E outra coisa, falando em horário, etc., é evitar álcool, evitar etanol. Se você quer ter eficiência de aprendizagem, não poderia, não deveria beber, mas nem uma vez por semana. Certo? Porque prejudica a aprendizagem dos dois dias, pelo menos, dos dois dias anteriores, por causa do sono prejudicado. Isso, já tem estudos sobre isso. realmente tem estudos de psicologia e neurobiologia que mostram que é um... que... o etanol prejudica a aprendizagem, sim, porque prejudica o sono. A gente precisa dormir adequadamente para aprender. O sono é prejudicado. Não tem como. E o prejuízo do sono de uma noite atrapalha a aprendizagem dos dois, desse passado. Porque o... A aprendizagem do dia. Porque a memória vai sendo consolidada ao longo dos dias. Foi feito um... Logo que eu voltei de doutorado em um estagiário de... Estagiário, não. Monitor de biotímica falando para mim. Professor, amanhã eu vou ter prova de anatomia. Não aguento mais. Prova de anatomia. Detecto a anatomia. Não aguento mais. Tem uma prova de anatomia. Eu quero me livrar disso. Porque ele já tinha ficado uma coisa assim. Estava mal. Eu vou virar à noite, amanhã de manhã, eu vou passar à noite estudando para fazer essa prova. Eu falei para ele. É, irmão, você já sabe que ao fazer isso você não vai aprender coisa nenhuma. A memória é consolidada e a aprendizagem é consolidada durante o sono. E sendo mais específico, durante as três, pelo menos, as quatro primeiras horas de sono, que é o sono não-rem. e o sono-rem que tem os sonhos é mais para para equilíbrio emocional. Então, todos os outros são extremamente importantes. Aí ele me disse, quem disse que eu quero aprender? Eu quero é passar. Eu quero me livrar disso. Ah, eu sei que eu não vou aprender mesmo, mas eu decoro para amanhã fazer a prova e eu quero é passar. realmente. Mas, bom, sim, então a pessoa quando foca no futuro, nas coisas, nos problemas futuros que ainda nem existem, muitas vezes a gente imagina que existe, gera o quê? Ansiedade. A palavra-chave é isso. Ansiedade. O ansioso é um sujeito muito focado no futuro. muitas vezes em problemas que não existem. E o pior de tudo é que quando surge o problema, ele não tem o foco para resolver o problema e acaba não resolvendo direito e gerando mais problemas para ele. Ele foge do problema e gera uma bola de neve. O presente dele, ele foge porque está pensando no futuro que nem existe ainda e quando chega esse futuro vira presente, ele não sabe lidar. Bom, eu, ao ler, agora falando um pouquinho mais de filosofia oriental, tem alguma coisa aqui. Falando um pouquinho de filosofia oriental, certo? A parte, eu me lembro, eu voltei a me lembrar, para estudar isso, críticas, ao pensamento simbólico, críticas. Críticas. Espera um instantinho, um momentinho, tá? É rapidinho agora. Só vou... Um momentinho. Um momentinho. Pronto, eu só fui ver uma coisa aqui. Eita, vai dar 10 horas. Acho que eu estou indo bem... Estou aqui mais conversando do que outra coisa. Quando eu lembrei da leitura que eu fiz do livro de Krishnamurti, que aí vão lá ver o lado oriental da coisa, da tradição oriental. Que ele se aproxima ao budismo. Mas, sendo que ele nunca se... No livro dele, que são livros baseados em transcrição de paletas, que eu falei em 1986, o auge do livro dele foi justamente aqui em Brasil, foi durante a minha época da graduação. Eu fiz a minha graduação de 1982 a metade, porque eu tranquei um período. Então, eu me graduei lá no meio do ano de 87. Em 1987. A gente está ficando velho, né? Minha graduação de 87, o mestrado é de 93, porque ainda não acabei demorando. Vim para cá em 93 e vim para cá em 94. Eu estou aqui na Federal da Paraíba. Aqui, né? Eu falo aqui, simbolicamente, na Universidade Federal da Paraíba, desde 21 de fevereiro de 1994. Foi o dia da assinatura do contrato, depois do carnaval. A publicação tinha sido um pouquinho antes e passou batido na época para mim, porque eu tinha que estar consultando o diário oficial praticamente todo dia. Tinha que ir para uma biblioteca, ver como é que estava perto de onde eu morava, para ver o diário oficial. Catar no diário oficial as contratações do dia. Então, a gente está ficando velho, né? O Krishnamurti, certo? Tem um tipo de filosofia que os autores chamam de autocentrismo, que é um tipo de filosofia que vem do autoconhecimento. Você conhecer a si mesmo como seu principal objetivo. Você só vai superar os seus problemas pessoais, os seus problemas emocionais, se você conhecer a si mesmo. E o conhecer a si mesmo não é através do pensamento simbólico. Por isso que eu estou fazendo essa conexão. Você só vai conhecer a si mesmo pelo contato perceptível de si mesmo. A argumentação dele é a seguinte. Você sente medo, por exemplo, e começa a analisar, fazer psicoanálise desse medo. Certo? Procurando a infância, etc. Ele diz que nada disso vai fazer superar o seu medo porque você não está em contato com o seu medo nesse momento. Você está sentindo medo, mas está em contato com o seu pensamento simbólico, com o símbolo. E o símbolo não é presente. As palavras não são algo presente, é algo do passado, que você aprendeu no passado. A palavra medo, você aprendeu quando criança. Certo? A palavra medo não é um medo. Então, você jamais vai superar os seus medos a partir do pensamento simbólico. Só vai se você conseguir sentir, perceber o seu medo, o que de fato ele é. Começar a perceber, e mais ainda, se mesmo do jeito que você é, e não intermediado pelo pensamento. Então, aquilo que a gente falou de que aqueles povos têm uma relação perceptiva com a natureza, não usam o símbolo para intermediar essa relação, no caso de Krishnamurti, ele fala que a gente deveria não usar o símbolo para intermediar a nossa percepção de si mesmo, aplicar isso a si mesmo. E isso não é fácil. Exatamente isso, porque tem livro dele que é o desapego do passado. Realmente, um foco no presente, um foco perceptivo de si mesmo no presente. Tem ele com o título desapego ao passado. Então, ele usa muito esse conceito do apego. E esse apego é meramente simbólico. ser apegado à sua esposa, marido e filhos, à sua tradição e valores, aos seus conceitos e ideias. É tudo simbólico. E assim por diante. Quando você começa a reagir, tem esse desapego. Esse desapego não é desafeto. afeto, desapego, não tem mais... Vocês entendem a diferença. É bom entender a diferença. E uma coisa é não ter afeto. Ou uma coisa é ter afeto, outra coisa é ter apego. o que ele defende é você superar o apego. Porque o apego é ao passado. Esse apego vai ser sempre o passado. Você agarrar o passado e não deixar o presente acontecer. Certo. Então, um nível ótimo aqui de autoconhecimento. Três tipos de conduta. Libertação do passado, redução da dependência do apego, o contato íntimo e constante com a natureza. Ele dizia, né? O tempo é o inimigo psicológico do homem. Os conceitos de passado e esse fluxo temporal na nossa cabeça de passado, presente e futuro. Certo. Há uma citação dele aqui para vocês sentirem. Se você perde o contato com a natureza, você perde o contato com a humanidade. Se não há nenhuma relação com a natureza, então você se torna uma espécie de assassino. É radical isso. Mas é aquilo de John Zerzan de que o pensamento simbólico nos desconecta da natureza. Você acaba levando à destruição da natureza. Por isso que dizia que se torna uma espécie de assassino, de destruidor. por não sentir a natureza. Você se autodestrui também se você deixa de... Se você deixa de... Se você perde o contato consigo mesmo ou também você vai se destruir. Não há professor, não há aluno, não há líder, não há guru, não há mestre, não há salvador. Você mesmo é o professor, o aluno, o mestre, o guru, o líder, você é tudo. Isso é o autocentrido, centrigo, né? A forma mais elevada da inteligência humana é a capacidade de observar sem julgar. Quando julgamos ou condenamos, não podemos ver com clareza, pois só olhamos nossas próprias projeções. O passado, né? Nossas ideias. As nossas ideias, nossos conceitos simbólicos são projetados naquilo que a gente está julgando. Então, a gente não consegue observar sem julgar, sem avaliar. cada um de nós tem uma imagem do que pensamos ser, nosso ego, ou deveríamos ser. E essa imagem, esse retrato, nos impede de vermos a nós mesmos como realmente somos. Essa imagem de nós mesmos é a nossa projeção sobre o que a gente é, né? Nossas ideias sobre o que nós somos são o nosso pensamento simbólico, certo? que impede a gente ter contato consigo mesmo. Olha, ele se aproximou muito do budismo, só que ele evitava usar rótulos, justamente porque rótulos são simbólicos, né? Libra, mente, 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 imensurável. Primeiro e a última, a libérbica. Ah, de hoje. Não, terminar mais tarde, não, perdão, o intervalo. O que fazer, então? Não é possível jogar fora a cultura simbólica, talvez não pode viver como um sã, um sã, nem um espirarrão, não dá para viver, apesar de muita gente, a gente ouve falar, muita gente, que larga tudo e vai viver no meio do mar. Vai viver uma vida bem, tem documento, tem uma série, uma série de programas, lá, não sei se você não descobre, ou não é de eu, que mostra isso nos Estados Unidos, naqueles ermitões, que vão viver em cabana, sozinhos, sobrevivendo com o que a natureza dá. Mas não é possível que não dá para ter mais de 7 bilhões de coletores de caçadores, né? Isso não é possível. Nosso sucesso como espécie nos impede disso. Segundo o John Zerzan, certo? Essa falta de, o pensamento simbólico bloqueia o um velho da espécie humana. Ele perdeu. Será que a meditação faz a gente recuperar, lidar com a natureza de forma perceptiva, perceptiva, em vez de ser simbólica? Psicoterapia psicossomática, fazer psicoterapia, ajuda, mas é bom que tenha contato com o corpo. Meditação, uma forma básica. Eu já estou adiantando um pouquinho. Uma forma básica, porque, quer ver, um exercício muito básico de meditação é a gente prestar atenção na própria respiração, prestem atenção na respiração. parem para, só vim te falar, eu mesmo acabei, estou prestando, né? mas não controle. Esse é o difícil. Prestar atenção, controlando já é difícil, a gente daqui a pouco se distrai, começa a pensar em alguma coisa. Prestar atenção na respiração sem pensar, só sentindo. Certo? Esse foco é alguma coisa perceptível como prestar atenção em um exercício que vai, assim, nas extremidades do corpo até a cabeça. Prestar atenção na sola dos pés, nos dedos dos pés, o que está sentindo ali, sobe pelo tornozeiro, pernas, coxas, pronto, na respiração. Tem um exercício de respiração que é de meditação, assim, essas meditações, exercícios, eles focam no presente e focam na percepção corporal, principalmente ou dos sentidos, como prestar atenção nos ruídos, nos sons que estão acontecendo ao redor e não no seu pensamento. Então, tudo é voltado para isso. Os esportes radicais é como uma caçada que funciona para o nosso para a nossa psique como uma caçada de um coletor caçador. Tem que integrar o sentido ao que está acontecendo e ao corpo, ao corpo, à cabeça naquele momento. E todo praticante de esporte radical diz que se sente muito bem com isso, se sente muito bem, renovado, se sente com as forças, renovado, porque isso já é observado, que há um equilíbrio neurohormonal muito grande naquela atividade. E eu acho que provavelmente porque o cérebro tem que focar no presente, focar no seu corpo e controlar o corpo naquele momento presente, a partir também dos seus sentidos, como um caçador ao perseguir, uma presa. a descarga de epinefrina, que nesse momento ela não é, é uma descarga que não é uma descarga que gera ansiedade. A descarga que gera ansiedade é aquela que está sentando, pensando no que vai acontecer no futuro, está com medo de perder emprego e começa a haver uma descarga constante que gera a revação do cortisol. Essa descarga de adrenalina, de epinefrina naqueles momentos, não é acompanhada do cortisol. Então, passa. Depois, a endorfina vai lá para cima, tudo se reequilibra. Contato com a natureza, como é o que ele falava, agora tem que reconhecer os limites do símbolo. Ele não traz felicidade o que é, qual é o papel da cultura simbólica. e como seria para finalizar o papel? Vamos, dez e dez. Vamos, meia hora de intervalo e para finalizar. Como seria a consciência humana sem o símbolo? O que é o papel? O que é o papel? O que é o papel? Vamos lá. Frequência, por favor. Vamos. Intervalo de meia hora. Enquanto vocês estão assinando a frequência, eu vou fazer um copo de cola. Aqui. Colocando. Colocando. Peço referência agora, aqui no Internet Expo. Colocando. Colocando. Sim, certo. É bom não estar no chat mesmo. A Andreza disse que ia viajar e está assistindo a propósito de aula. Tá. Certo. Parar a apresentação. Vou parar a gravação, certo, pessoal? Eu já vou sair. Rumpir.